Campeão brasileiro de clubes, ingresso garantido para o Pan-Americano. É isso aí, Juliano. Muito feliz por vocês, meus amigos. Óbvio, eu estava torcendo para a nossa equipe São Caetano, né? Não é porque é de São Paulo, é porque eu sou o jogador de São Caetano, então... No coração estávamos torcendo. Aqui, ó, Juliano. Seuzinho aqui, ó, torcedor assíduo de São Caetano há mais de 50 anos. E é seu fã aqui, Juliano. É o pai do Kleber, gosta muito de ver teu jogo. É isso aí, Seuzinho. Juliano, além de um mega jogador, um craque, uma pessoa sensacional. Humildade gigantesca. E um dos maiores, viu, Seuzinho? Um dos maiores construtores e reformadores de cancha. Meu amigo Juliano, é da Tupan Canchas. Simplesmente um dos melhores no país em reformas e construção de canchas. Meu amigo Juliano, da Tupan Canchas, da Tupan Seretano. Parabéns, viu, Juliano? Parabéns a você e toda a equipe do Guaraniassu deram um verdadeiro show. O Niri agora rafou lá estourando o meio. Bolin trabalhou, taba o fundo e foi pro adversário. Duas no chão do adversário. Parabéns, meu amigo Juliano. Um abraço pras baixinhas. As duas filhinhas do Juliano. Usando as camisetas do Marcão, amigos do dom. Parabéns, viu, Juliano? Parabéns de coração mesmo, amigo. Fiquei muito feliz por vocês. Equipe maravilhosa, fortíssima, fortíssima. Meu amigo Joel Cândido. Boa noite, Marcão. E a todos da live. E como eu sempre falo, Juliano, a bocha não para. A bocha não para, amigos. Rafops perdeu a direção, nosso amigo Douglas. Deixou duas. E tem que jogar sua última bocha. Quem sabe, Juliano, dá certo de eu estar filmando vocês também no Pan-Americano, né? Quem sabe? Se Deus quiser, estarei com vocês lá. Se Deus quiser. Ô, Arthur. Ô, Arthur. Ô, Arthur. Vamos ver o que vai fazer lá o Douglas, hein? Tem que jogar sua última bocha. E o Fábio e o Marcelinho vão ter duas para trás. Abraço, meu amigo Joel Cândido. Um dos precursores em transmissão de bocha em São Paulo. Tamo junto, Joel. Muito obrigado pela companhia sempre, amigão. Sejam bem-vindos ao Clube Piranga do Tatuapé nessa noite fria de terça-feira. Douglas rolou a gaveta lá, saiu com o Molim. Acabou todo o perigo, ó. Foi lá o Molim e lá para o outro lado. Seja sempre bem-vindo a Maira Isabel, diretamente da cidade de Jaú. Um dos melhores rafadores de bocha do mundo. Não é do Brasil, não é apenas de São Paulo, é do mundo. Um dos melhores rafadores, se não o melhor rafador de bocha do mundo, meu amigo Diego Leonardo. Simplesmente máquina da Rafa. Rafão, a gaveta lá, o Marcelinho. Olha o Bolim voltando. Bolim voltou lá para seis ou oito, hein. Cadê? Ah, tem uma branca lá. Tem uma branca, é que o jogador está na frente ali, tem uma cinza lá. Parabéns, meu amigo Diego Leonardo. Luisito González. Buenas noches, amigo. Bem-vindo. É um honro ter aqui com nós um dos melhores jogadores de bocha do mundo. Fala comigo, Luisito. Fala comigo. Marcão, está em todo lugar. La bocha no para, la bocha no para, Luiz. Nosso jogador jogando aqui no Brasil, nosso amigo Luisito Soares, argentino. Uma máquina, um dos melhores jogadores de bocha do mundo. Tamo junto, meu amigo Luisito. Um abraço para Pequeno Olívia. Muchas gracias, Luis. Muito obrigado por estar na live, amigo. Bienvenido sempre, amigo. Grande, Luis, que foi campeão jogando junto com o Gugu na dupla, lá na cidade de Santa Rita, no Paraguai. Parabéns, Luis. Olha o bulim, pode ir para a cinza, nossa, filho. Perdeu o ponto. Que loucura. Um ponto mais para a bocha cinza. 5 a 1. Grande abraço, amigo Luis González. Parabéns, amigo. Joga muito. A máquina da nossa bocha. Seja qual for a regra, sul-americana, pan-americana ou a rafa-volo, regra mundial. Grande abraço, Luis. Manda um beijo para Pequena Olívia. Oh, foguetinho, mando sim, com certeza. 13 graus lá no litoral sul paulista. É isso aí, Maíra. Friozinho lá em Peruíbe. Marcelinho, vem para o Rafa. Vamos acompanhar. Partiu Marcelinho no Rafa. Meia bola. Meia bola, ponto no chão da bocha cinza. Seja bem-vindo, nosso amigo Piero Sarti. Seja bem-vindo, presidente da Federação Paulista. De bocha. Abraço, Piero. Vamos que vamos. A bocha não para nunca. Dani Horacio Ramírez. Olá, amigo. Desde Argentina. Los saludo. Bem-vindo, amigo. Bem-vindo, amigo. É um honro ter ele aqui, sempre com nós, irmãos argentinos. Leonardo Sartori. Boa noite, Marcão. Grande abraço para você. Abraço para o Niri. Por favor. Olha o Niri aqui embaixo. Leonardo Sartori. Mandando abraço, Léo. Friozinho, friozinho aqui em São Paulo, hein? Sejam bem-vindos à nossa tradicional quinta edição da Copa Ouro de Bocha Rafa, Lúcio Politi. Homenagem ao presidente do clube, senhor Lúcio Politi. 5 a 1 para amigos do Zé Galinha, Niri e Donas. Dani Horacio Ramírez. Pronto lo estaré visitando e compitindo em Brasil. Parabéns, amigo, Dani. Bien-vindo, amigo, a Brasil, de São Paulo. Muchas gracias, amigo. Vamos acompanhar o Marcelinho, que vem no Rafa. Marcelo, trancado, perfeito, Rafa. Ok, amigo, Dani Horacio. Gracias por estar em Alvivo. Meu amigo Murilo Francis Tinelli. Fala comigo, Murilinho. Máquina, simplesmente máquina da nossa Bocha Rafa Paulista. Futuro melhor jogador de Bocha do Estado. Manda sim, Murilinho. Vamos acompanhar o Fábio. Vem no Rafa. Meu parceiro Fabinho. Partiu no Rafa. Rabiscou. Só rabiscou, Fabinho. Ponto no chão do Niri. Vai rolar para duas. Fazer sete pontos. Ô, Lubrega, Niri. O Murilinho de Itu. Mandando abraço para vocês dois. Nosso amigo Murilinho. Nosso amigo Murilinho. Juliano Martins. Olha aí que honra. Seja bem-vindo, meu parceiro, diretamente de Braço do Norte, Santa Catarina. Meu parceiro Juliano Martins. Vamos junto, companheiro. Proprietário do maior e melhor bar da cidade de Braço do Norte. É o melhor bar de Santa Catarina. Bar do Juliano. Tamo junto, meu parceiro. Nosso patrocinador. Bar do Juliano. Braço do Norte, Santa Catarina. Edson Gasparone. Tamo junto. Todas as mochas param. Quem não para é você. Tamo junto, Coringa. É sempre uma honra para nós, né, Coringa? Poder estar colaborando com o esporte. Nosso esporte amado. Colou no bulim. Perfeição de ponto do Fabinho. Colou lá no bulim. Niri vem no Rafa. Rafouni. Parada de bola do Niri. Mudou a cor da bocha. Parada de bola. Trocou no lugar o Niri. Espetáculo de Rafa. Quinta Copa Ouro de Bocha Rafa Lúcio Politi. Vinte e quatro equipes inscritas. Com no mínimo quatro jogadores. No máximo seis. Jogando em duas duplas. Se por acaso houver empate. Uma terceira partida no individual. Marcelinho. Meia bola. Bolim para o fundo e ponto do Marcelinho. Vamos ter doze primeiros confrontos. Saindo doze vencedores. Doze perdedores. Logo após jogam. Vencedores com vencedores. Aquele que vence pela segunda vez. Passa para a próxima fase. Jogam perdedores contra perdedores. Quem perde a segunda vez. Dá adeus à competição. Quem vence dos perdedores. No segundo confronto. Continua na competição. Na repescagem. Com aqueles que perdem dos vencedores. E assim vai. E assim vai até o fim. Partidas com dia e hora marcada. Apenas dias de semana. Um show de competição. Muito bem organizado. Apenas dias de semana. Salvo. Algumas. Extras. Vamos dizer assim. No qual. De bom senso. E de ambas as partes. Combinem. Um sábado ou um domingo. Disponível. Se por acaso não tiverem condições. Uma organização sensacional. Dirigido. A competição é dirigida pelo nosso amigo Kleber. Que faz muito bem feito. Muito bem organizado. Valeu, seuzinho. Estamos na quinta edição, amigos. Quinta edição. Nessa Copa Ouro de Bocha Rafa Lúcio Polite. Trabalhou com duas tábuas lá o Fábio. Ela abriu da prancha. Parece que deixou o ponto no chão do amigo Zé Galinha. Tá bom, Xalá? Meu amigo Carlos Melo. Boa noite, Marcão. Excelente transmissão. Parabéns. Carlão de Ouro Fino, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos, amigos. Clube Ipiranga do Tatuapé. Então, meu amigo Lelo. Friozinho aqui em São Paulo, amigo. Friozinho ainda. Previsão pra esse final de semana é esquentar. Inclusive, lá no Rio Grande do Sul. Estou indo lá pra Jaguari. E a previsão é de 27, 28 e 29 graus lá. Sexta, sábado e domingo. Que loucura. A máxima, né? Temperatura no Brasil está totalmente desregulada, né? Nós temos as quatro estações do ano dentro de um mês. Às vezes, as quatro na mesma semana. Que loucura. Não, então, Lelo. Aqui é o jogo de dupla, né? Na Bocha Rafa. Não sei se é isso que você escreveu aqui. Hoje estava a três graus, né? Três graus. Tá louco. Em Garibaldi, em Garibaldi, de domingo pra segunda, amanheceu negativo. Nós saímos lá de domingo à noite com muito frio. E na madrugada de segunda-feira, zerou. Ficou um pouquinho abaixo de zero. Que loucura. A natureza está sendo muito agredida, né? Não só no Brasil. Em diversos lugares do mundo. Principalmente a nossa Amazônia, nosso Pantanal, enfim. Boa parte do Cerrado já não existe mais. Floresta tropical quase não existe mais. E a Guaribaldi também é frio, Marcelo? Vai estar 28 graus lá, Zé. Mata Atlântica, que abrangia uma boa parte, quase que todo o litoral brasileiro. Vários estados, né? Como São Paulo, principalmente. Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Bahia, Sergipe, parte de Goiás, parte de Tocantins, quase que desapareceu. A Mata Atlântica pegava todo o litoral brasileiro. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, enfim. Foi muito, muito devastada e... Todo machucado sangra, né? O ser humano, quando se machuca, qualquer animal, qualquer mamífero, machucou, sangra e a natureza está sangrando. Essa é a realidade, né? A natureza não se revolta, não. Não existe isso. Existe, sim, o sangramento. Vem bem no ranço, aí estourou, bolinho, bocha para o fundo. Aí, Deus me acuda, vamos embora. Deus me acuda. Ponto no chão, dou uma serrinha aqui embaixo. Meu amigo Ricardo Puerari, da lindíssima cidade de Erechim. Onde esses dias estava abaixo de zero a temperatura. Fala comigo, meu amigo Ricardo Puerari. Erechim, Rio Grande do Sul, família panificadora Alvorada. A bocha não para, a bocha não para, Ricardo. E a camisa do Alvorada está sendo usada em São Paulo. Ano que vem, no mínimo, quatro trios de São Paulo em Erechim, se Deus quiser. Com certeza vamos ter, viu, Ricardo? Um dos mais lindos torneios de bocha que já participei. Um dos maiores e, com certeza, há mais dois, três anos vai se tornar o maior torneio de bocha do país. Na cidade de Erechim, não só pela panificadora Alvorada, mas por toda a cidade. Temos a oportunidade de disputar o campeonato, o torneio, em 16 canchas. E, se precisar, temos 20 canchas para jogar o torneio, né, Ricardo? Quase nenhum lugar do mundo podemos fazer isso. Parabéns a Erechim, toda a região. Parabéns a panificadora Alvorada, ano que vem, 57 anos de história. Eu não tenho como esquecer, viu, Ricardo? Jamais. Competição exemplar, maravilhosa. Ângelo Destri. Não existe castigo da natureza, existem consequências. Exatamente, meu amigo. Todo sangramento tem que ser cuidado, né? Quando acontece conosco, nós cuidamos, médico, hospital, enfermagem, curativos. Só que, na natureza, não vem acontecendo isso. E esse sangramento vai persistir por muitos anos, enquanto não houver governantes, né, não é um governo só, são governantes que façam algo pensando no futuro do ser humano. Enquanto pensarem no futuro financeiro apenas, ou no bem-estar de alguns, vai continuar dessa maneira. A hora que pensarem nos seres humanos, no futuro dos seres humanos, aí sim vai haver reflorestamento, talvez um pouco tarde demais, né? Se a temperatura chegar a 46, 47 graus, não adianta reflorestar nada, que não vai sobreviver. É isso aí, minha amiga Dei Ramos, Augusto de la Riva, Nova Mutum, lá no Mato Grosso, calor. Os governantes do Brasil e de vários países da América do Sul, vários, como Peru, Bolívia, Venezuela, Colômbia, têm que fazer algo. Goiânia francesa, Goiânia inglesa, Suriname, todos que estão dentro da Mata Amazônica ali, né, precisam fazer algo urgente, urgente. Trivelou o pire na prancha, não subiu. O reflorestamento se faz necessário em dezenas de locais de toda a América Latina. Fora o reflorestamento, se faz necessário criarem áreas gigantes de preservação, intocáveis, para que a natureza volte, pelo menos, tente voltar ao seu normal. Meu amigo Luiz Antônio Peri, seja bem-vindo, Sr. Luiz. Muito obrigado pela presença, amigos do Jardim Patente. Abraço a toda a família Jardim Patente, Sr. Luiz. Então, meu amigo Foguetinho, eu penso que, de uma maneira ou de outra, nossos governantes, né, de maneira geral, têm que pensar seriamente, seriamente, na preservação do ser humano. Haja visto dias atrás o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Uma das maiores tragédias, se não a maior tragédia da história. dezenas e dezenas de pessoas, centenas e centenas de animais, perderam suas vidas. Milhares e milhares e milhares de pessoas ficaram desabrigadas, perderam tudo. numa situação que, entre aspas, nomearam a natureza como culpada. E nós sabemos que não é. e isso pode acontecer em outros lugares, né. Se, por exemplo, acontece aquilo na cidade de São Paulo, se acontece algo parecido com aquilo na cidade de São Paulo, morreriam milhões. Milhões. Oito a um aqui, pessoal. Tem duas. Tem duas. Agora, você joga a... É minha ou é sua? Não, eu vou ter um barrilho. Não. O policial. Você não abriu? Sim, não sei isso. Abriu. Joga a barrilho de pôr, irmão. Se eu jogava... Eu compri o que você, mas... Vai pra mim. Vem porque é melhor, não? É. Eu acho que é. Amarelo é do arca, Niri? Então, tem dois pontos do arca no chão. Ponteou o Fábio pra três. Olha, parece que fez seis. Parece. Seis pontos para o arca. Oito, oito para amigos do Zé Galinhas. Sete para o arca. Sejam bem-vindos, amigos, ao clube Ipiranga do Atatuapé, em São Paulo. O clube de bocha mais aconchegante da bocha Rafa Paulista. Olha, vamos lá. Olha, vamos lá. Eu falo. Olha o que eu falo. Olha. E comecei. Certinho. É, eu queria. Olha o que eu falo. Veja aí. Veja aí. Vem, gente. Vamos lá. Vem, gente. nosso amigo Fabinho pontiou, ficou longa e o Douglas já matou o ponto e colou no bolinho Marcelinho vem no Rafa, trocou a cor na sua própria bosta perdeu a direção e pegou a sua própria bosta lá no Marcelinho de novo no Rafa, o Marcelinho o bolinho pro fundo ponto do arca, eu acho ou não olha pessoal, ficou ponto amigos do Zé Galinha no chão e três bochas pra trás vai ter que jogar a sua última bocha lá equipe do arca meu amigo Wilson Lager de Lontra, Santa Catarina muito obrigado pela companhia amigo seja bem-vindo meu parceiro e aí e aí e aí Obrigado. Lá o Fábio. Você viu lá. Trocou o Rafa. Trocada no lugar. Na bocha errada. Então, Nicol. O Bolão e o Nini. E a outra dupla. É o Kleber e o Lubrega. Quatro jogadores de altíssimo nível. É a equipe Amigos do Zé Galinha. Trivelou para passar por trás. Ela piombou e voltou. O Douglas só trivelou para passar por trás. Mas a prancha devolveu. Piombou e voltou. Ficou ponto no chão do Arca. Meu amigo Zé Alberto Cantelli de Catanduva. Companheiro de transmissões. Seja bem-vindo, Sr. Alberto. Meu amigo Zé Alberto Cantelli. O que eu escolhia? O senhor? O senhor? Meu amigo Zé Jorge. O senhor? Vamos ver o que vai fazer nosso amigo Nírio Raffou só o peso Olha, parece que ficou Da bocha amarela lá ainda Raffou sem força Só para sair o bolinho devagar Saiu um pouquinho a mais Quinta Copa Ouro De Bocha Rafa Lúcio Politi Aqui no Clube Piranga do Tatuapé O torneio de Bocha De Bocha Rafa Paulista Mais bem organizado do Estado Um espetáculo a competição, amigos Super bem organizado Com certeza sim, Nico Benjamin e o Júnior jogam bem demais Nírio tentou Rafa não conseguiu Um caixão meio Um ponto para o Arca Oito a oito No placar Oito a oito Mais de dez mil reais Teremos em premiação Para essa competição E no dia da final Um mega almoço Mega feijoada Uma festividade gigantesca No dia da final Meu amigo Raul Mola Boa noite Marcão 32 graus Assistindo Continua em Miami Meu amigo Direto de Miami Nosso amigo Raul Mola Curtindo a Bocha Aqui em São Paulo O Miri pegou o Rafa Não levou sorte Foi perfeito o Rafa Saiu com o Bolim junto Mas o ponto Caprichosamente o ponto ficou Da equipe do Arca Nosso amigo Douglas vem no balanço ali do cavalo, garantiu o ponto. Seja bem-vinda, Dona Marisabel, meu amigo cunhado, diretamente da cidade de Araras. Sejam bem-vindos ao Clube Piranga do Tatuapé. Abraço, meu amigo cunhado. Bem jogada a bosta do Marcelinho. Trivela perfeita do Marcelinho. Dia 18, estaremos de volta no Puguarujá. Isso aí, Raul. Outra bocha perfeita agora do Douglas. Trivelou perfeito e garantiu o ponto. O meu amigo Paulo Castro. Seja bem-vindo, Paulinho Grandão. Frio lá em São Roque. Aí sim, hein, Paulinho? Essa região aí é serrana, né? Com certeza. Já passei muito frio em São Roque. O lugar gelado. Parece lá em Garibaldi, onde ela estava, né, Paulinho? Muito frio, amigos. Muito frio. São Roque realmente é gelado. Abraço, Paulinho. Seja sempre bem-vindo. Abraço à família, dona Carol. Quinta edição da Copa Ouro de Bocha Rafa, Lúcio Politi. Aqui no Ipiranga do Tatuapé. Oito a oito, Maira. Oito a oito. Um a zero de partida para amigos do Zé Galinho. Se o Nírio e o Douglas vencerem, dois a zero. Encerramos. Se eles perderem, o Arca ganhar. Vamos para a partida decisiva. O Nírio e o Rafa, o Meio, olha, pessoal. Daqui de cima é amarelo. O Nírio e 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 o Nírio. A da nossa vai gravando. Eu vou dar com o fordamento. Eu vou dar com o fordamento. Se não, vai gravando a bola dele. Eu vou dar com o fordamento. Marcelinho com duas tábuas. Vamos ver. Perfeita, Bocha Tá bom, Marcos É que tá aprendizado Dois pontos, vai a dez Dez para o Arca Oito para Amigos do Zé Galinha Dona Mariana Ramos Vamos, Arca, que é isso, Mariana Você tem que falar Vamos, Luz, aqui, vamos, Arca, que é, Mariana? Um beijo para a minha querida amiga Mariana Tamo junto, Mari Obrigado pela companhia, lindona Olha o maridão Olha o maridão ponteando É uma máquina de pontear Vem no Rafa Unir meia bola e garantir o ponto Um beijo, Mari, no coração Seja sempre bem-vinda, lindona Muito obrigado pela honra da companhia Ajeita a janta Ajeita a janta aí Que o Fábio tá com fome A hora que ele chegar em casa Ele vai demolir aí a comida Beijo no seu coração Minha companheiríssima Mariana Ramos Obrigado pela companhia Sempre, lindona Dona Vilmari A Bocha não para A Bocha não para, Vilmari E o Marcão também não para Seja sempre bem-vinda, Vilmari Obrigado pela companhia Sempre Abração para o nosso amigo Gugu Lenda viva da Bocha Paulistana Nosso amigo Gugu 10x8 para o Arca Ponteando lá o Marcelinho É perfeito Perfeita a Bocha do Marcelinho Matou o ponto Vem Niri Por Rafa Parada de bola do Niri Parada de bola No lugar do Niri Obrigado você, Vilmari Tamo sempre junto, querida Trocada no lugar Marcelinho também Vem no Rafa Rafa Marcelinho Meia bola Bolim para o fundo Ponto no chão Amigo do Zé Galinha Olha pessoal Pelo que eu vejo Não tem jogo Vai só rolar na prancha Para fazer 10x10 Nosso amigo Douglas Dez a dez Amigos do Zé Galinha E o Clube Arca 24 equipes inscritas Para esse ano Na quinta edição Da Copa Ouro De Bocha Rafa Lúcio Politi Vamos ter 12 primeiros Confrontos Saindo 12 Vencedores 12 Perdedores Jogam Ganhadores Contra Ganhadores Vamos ter o Confronto Dos Vencedores Quem ganha Pela segunda vez Passa Para a próxima fase Direto Para a terceira fase Quem perde Dos vencedores Fica na repescagem Esperando O confronto De perdedores Quem perde Pela segunda vez Dá adeus A competição Quem vence Dos perdedores Enfrenta aqueles Que perderam Confronto Dos vencedores E assim Continua Aí quem perde Pela segunda vez Sempre tem que perder Duas Para dar adeus A competição Vem no Rafa Marcelinho 10x10 Marcelinho Meia bola Para fora Pegou o Rafa Por fora E deixou O ponto No chão Ponto Amigos Do Zé Galinha É isso aí Rodrigo Tamo junto Parceiro Torneio forte Tem que replicar Para potencializar O paulista É isso mesmo Leandro Menezes Boa noite Amigo Marcão Um abraço Leandro Tamo junto Meu parceiro Sejam todos Bem-vindos Nessa noite fria De terça-feira Aqui no Ipiranga Do Tatuapé Vem no Rafa O Neire Só bolinho Olha Parece daqui de cima Que empatou Daqui de cima Daqui de cima O ponto é cinza Do Tatuapé Fábio vai vir na prancha Piombou na prancha E segurou o ponto Fábio Dona Isabel Girato Seja sempre bem-vinda Muito boa noite Quando são exatamente 21 horas e 45 minutos Em Brasília Ponto no chão Da equipe do Arca 10 a 10 No placar Se a equipe do amigo Do Zé Galinha Vencer Encerra O confronto Se a equipe do Arca Vencer Vamos ter a terceira Partida No individual Para o desempate Vamos ver o que vai fazer O Douglas Bem Bem puxada A bosta do bolão Perfeita A bosta do Douglas Por que você não vem a ponta aqui no cavalo? Nunca curta Nunca curta Bolinha aqui Esse bolinho está aqui Cruz o campo Aqui O cavalo Empurra Aqui Vai levar a bola Não tem o que fazer Você vai dar a bola Não tem o que fazer Mas se a bola dele não vem Ele joga na bola Joga ali Mais ou menos no meio É uma série Não está curta Aqui Bem jogada A bosta do Marcelinho Se não trombar Na dele é perfeita Vai dar uma rabiscada Espera aí Ponteando lá o Niri Olha na quinta-feira Vamos ter aqui a equipe de Valinhos Deixa eu ver o Kleber Cadê o Kleber? Ah, então joga a equipe de Valinhos Contra a equipe Primeiro de outubro E amanhã, Lu? Amanhã não temos jogos Quinta-feira A equipe de Valinhos Contra o primeiro de outubro Provavelmente eu estarei aqui Transmitindo Provavelmente Amanhã não teremos jogos Na sexta-feira Na sexta tem jogo, Lu? Na sexta-feira Vamos ter a equipe Da empresa Corte Fácil Do nosso amigo Bim Bim Fabinho Bim Bim Contra amigo do Damásio Nosso amigo O Puga O Joel O Damásio Acho que o Jorge também Enfim Quinta e sexta Teremos jogos aqui então, pessoal Pegou o Bulim O Marcelinho tomou castigo Pegou só o Bulim O Bulim voltou Ponto no chão Amigos do Zé Galinha Doze a dez Para a Bocha Cinza Na sexta Não poderei estar aqui Mas quinta-feira Vou fazer de tudo Para estar aqui com vocês Transmitindo Os nossos amigos Do primeiro de outubro Nossos companheiros de equipe E os nossos grandes Companheiros da equipe Valinhos Ficou forte lá A Bocha do Fábio Passou, hein Vamos ter aqui A fortíssima equipe Operário Futebol Clube Valinhos Marcelinho No Rafa Pegou meia bola Trancando Perfeito Vai pontear o Douglas Ô Maira Quando que é o torneio de Limeira Maira Esse final de semana Vou estar lá no Rio Grande do Sul E o próximo final de semana Que vem Vou estar em Rondonópolis Lá no Mato Grosso Quando que é o torneio de Limeira Maira Que dia Bem jogado Na bosta do Douglas Perfeito ponto Fábio tem que ir Rafa Tem que ir Rafa Pra não perder Final do mês Maira Olha Eu acredito Se é no final do mês Vai dar Perfeito Perfeito Rafa do Fábio Olha pessoal Tem um Rafa de Bulim Tem um Rafa de Bulim ali Peso de bola Que o Niri O Niri é especialista em fazer Rafa o Bulim Com pouca força Carregou o Bulim Pro fundo Em linha reta Vence a partida Ele vai arriscar Vamos acompanhar É o Niri Niri no Bulim Só o peso É especialidade Especialidade da casa Perfeição de Rafa de Bulim Só o peso Só o peso da bocha E vitória Da equipe Amigos do Zé Galinha Perfeição de Rafa e do Niri É isso aí Amigos Encerramos Nossa participação Aqui hoje Parabéns 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 Perfeição de Rafa Do Niri Pera Perfeição de Rafa Perfeição de Rafa